Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Clara Souza, sou estudante de enfermagem na Universidade de Brasília e atualmente faço parte do Edital 2009-2020 e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Refugiados Sírios em Brasília. Sou orientada pelo professor doutor Pedro Sá de Monteiro. Bom, eu começo trazendo que as migrações ocorrem no mundo desde os primórdios da humanidade e atualmente têm sido motivadas por diversas causas desde conflitos, perseguição, pobreza, escassez de recursos, violência, entre vários outros. Atualmente, aproximadamente 82 milhões de pessoas estão fora de seus países de origem, deslocadas e dessas, 26,4 milhões estão em situação de refúgio, sendo que a maioria são de origem síria. Felizmente, existem declarações e pactos mundiais para proteger essa população em asilo. E no Brasil, esses pactos inspiraram a criação de políticas que flexibilizam a burocracia relacionada ao processo de migração, como a obtenção de visto, entre várias outras coisas. Essa característica tornou-se um destaque para a vinda dos sírios ao Brasil, que atualmente representam cerca de 4 mil pessoas na população. Para eles, a guerra civil que ocorre no país desde 2011 é o principal motivo para migrar. Ela ocorre há 10 anos e é considerada também a maior crise humanitária, porque é um cenário de perseguição política, religiosa e ideológica. Tendo em mente isso, eu quis focar na pesquisa, achar essa população síria do Brasil aqui em Brasília. Para isso, eu desenvolvi uma pesquisa exploratória, do tipo estudo de caso, com enfoque misto. O instrumento escolhido para a pesquisa foi um questionário semiaberto, e os critérios de inclusão dos participantes foram ser maior de 18 anos, morar no Brasil há mais de 5 anos, ser de origem síria e ter disponibilidade para participar. Bom, os resultados da pesquisa mostram que é visto como comum aos refugiados sírios em todo lugar do mundo. Primeiro, que o motivo para o êxodo principal é a guerra civil, e aqui no Brasil, quando os sírios chegam, eles chegam por conta das políticas flexíveis que o Brasil apresenta. O maior desafio, quando eles chegam aqui, é o idioma, a adaptação para o português, e eles tendem a desenvolver negócios próprios como emprego. Então, eles são uma população que geralmente formam os seus próprios negócios, são seus próprios empregadores. Diante do exposto, é possível afirmar que Brasília é uma boa cidade para a adaptação. Apesar do desafio com o idioma permanecer, existem alguns órgãos aqui que ajudam nesse desafio, como, por exemplo, a UNB e o IMDH. O IMDH é uma instituição sem fins lucrativos, que oferece muito apoio aos refugiados, no geral. E aos sírios não poderia ser diferente. Junto com a UNB, eles formam uma parceria para buscar professores que possam ajudar e ensinar o novo idioma a essa população. E aqui em Brasília, também é repetido o mesmo padrão de todo o Brasil, de que os sírios, eles tendem a criar seus próprios negócios. E aqui em Brasília, principalmente no ramo da gastronomia, os entrevistados da pesquisa, todos são empreendedores e a maioria possui restaurantes. Por isso, afirmo que Brasília é um bom lugar para a adaptação, apesar dos desafios, e que também Brasília e o Brasil representam para os sírios, é um bom lugar, com uma boa expectativa de futuro, um futuro mais seguro e melhor. Coisa que eles mesmos relatam não ter no seu país de origem. Então, é isso. Aqui são minhas referências. Muito obrigada e é isso. Tchau, tchau.